Na sessão do dia 29, os vereadores aprovaram o projeto de lei ordinário do prefeito municipal que estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do próximo ano, tanto para a Prefeitura quanto para o Instituto de Previdência, a Universidade de Cabateu e fundações universitárias. A estimativa de receita é de R$ 1,66 bilhões, valor inferior à estimativa de 2021, que picou em R$ 1,164 bilhões. As despesas foram fixadas em R$ 1 bilhão, mas a proposta não definiu metas e prioridades, uma vez que isso depende da aprovação do Plano Plurianual, o PPA. Já a Câmara Municipal fixou despesas de R$ 37 milhões para 2022, enquanto o PNT estimou receita e despesas de R$ 215 milhões. A Unital prevê R$ 159,9 milhões de receitas para o ano que vem, valor inferior ao estimado para este ano, que foi de R$ 170,5 milhões. Da mesma forma, a Autarquia de Ensino reduziu a estimativa de despesas de R$ 162,6 milhões em 2021 para R$ 151 milhões em 2022. A Fundação Universitária de Cabateu, a FUSTE, estima a receita de R$ 1,756,000. A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unital, a FUNCABES, deverá ter receita de R$ 6,2 milhões. Para a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação, a PEC, está prevista a receita de R$ 5,8 milhões. E a Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação, a FUNAC, estima R$ 32 milhões. O projeto de lei recebeu oito emendas parlamentares da Comissão de Finanças e Orçamento, a maioria de correção redacional. Ainda há emenda para definir que as metas e prioridades para 2022 serão estabelecidas, excepcionalmente na lei que instituir o PPA 2022-2025, e outro para regulamentar a exerção das emendas parlamentares ao orçamento, limitadas a 1,2% da receita corrente líquida. O projeto da LDO deverá ser elaborado conforme as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. E um dos desafios é lidar com os quadros de emergência na área da saúde pública no país devido à pandemia de Covid-19 e às suas consequências na economia. Após a abertura da sessão extraordinária, o projeto foi aprovado em duas votações e só depende da sanção do prefeito. Legenda Adriana Zanotto